Eu gostei muito do que você fez lá fora. Gordon, não come isso não. Tira a foto, Parker. Soltar ele, flecha. Foi burrice, mas eu gostei. Sei que tem sido difícil crescer sem seu pai. E não conversamos muito sobre seus pais. Tá, não esquenta. Não, eu esquento sim. Eu queria mudar isso, mas não posso. Bem-vindos. Meu nome é doutor Curtis Covers. Não sou aleijado, sou cientista e a maior autoridade mundial em herpetologia de erros. Estudo de répteis, caso vocês não saibam. Eu pretendo me consertar. Eu quero criar um mundo sem fraquezas. É verdade? O quê? O que eu ouvi lá dentro agora? Você humilhou aquele garoto? É, humilhei. Mas o cara, esse cara mereceu. Mereceu? É. Um garoto que bateu em você. Bom, graças a sua brincadeirinha, tive que mudar meu turno de trabalho. Por isso você vai ter que buscar a tia meia às nove da noite. Entendeu? O que você vê aqui é um modelo gráfico de um lagarto. Muitas dessas criaturas maravilhosas se adaptaram de forma tão brilhante que podem regenerar membros inteiros à vontade. Oi. Pensei que você... Não se esqueceu de nada? Deve desculpas à sua tia. Isso é sério. Você é igualzinho ao seu pai. Você é, Peter. E isso é ótimo. Mas seu pai tinha uma filosofia de vida, um princípio, Peter. Ele acreditava que se você puder fazer coisas boas pra outras pessoas, tem a obrigação moral de fazer essas coisas. Essa é a questão aqui. Não tem escolha. Responsabilidade. Que legal. Isso é ótimo. Isso é lindo. Mas cadê ele? O quê? Cadê ele? Cadê meu pai? Ele achou que não tinha responsabilidade de estar aqui pra me dizer isso pessoalmente? Ah, garoto. Como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Tio Ben, Tio Ben. Chama uma ambulância. Alguém chama uma ambulância. Tio Ben. Fizemos um retrato falado com a ajuda de testemunhas. E tem mais uma coisa. Ele tem uma estrela tatuada na mão esquerda. Já tem a descrição? Ainda não. Ele usa uma máscara. Máscara? É, as vítimas são fixadas na polícia. Tem criminosos perigosos. Estão chamando ele de vigilante. Ah é, mas já pegou aquele tal aranha? Não. Nós não o pegamos ainda, mas pegaremos. Ele é um amador que está agredindo civis no meio da noite. É desastrado, deixa pistas, mas é perigoso. Alguém me ajuda! O meu filho tá preso! Ele tá agredindo pessoas? Não sei disso não. Acho que muitas pessoas diriam que ele tava fazendo um serviço público. Parece que ele tá fazendo uma coisa que a polícia não consegue. Uma coisa que a polícia não consegue. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Aproximadamente às nove horas da noite passada, o incidente ocorreu na ponte Williamsburg. Muito do que aconteceu é meramente especulação no momento. No entanto, muitas testemunhas do crime, assim como nossas próprias investigações preliminares, confirmaram a presença de um indivíduo no local. E é por isso que hoje, estou expedindo o mandado de prisão para o vigilante mascarado, conhecido como Homem-Aranha. Você tem que se esconder. Não, eu não posso fazer isso. Mas você precisa. Por que que... Por causa da noite passada. Daquelas pessoas na ponte. Aquela coisa que tava atacando. Teria matado elas. Peter. Me escuta. Segredos têm um custo, não são de graça. Nem agora, nem nunca. Passei minha vida como cientista, tentando criar um mundo sem fraquezas, sem excluídos. Eu me esforcei para criar um ser humano melhor, mas isso não existe. Seres humanos são fracos, patéticos, criaturas de mente pobre. Por que sermos humanos como podemos ser, quanto mais? Oi, onde você tá? Peter, eu tô na Oscars. Sai daí agora mesmo, tá? Eu tô fazendo um antídoto. Não, 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 o Connors tá indo pra aí. Ele tá indo pra aí agora. Ele quer o aparelho de dispersão, ele vai infectar a cidade inteira. Gwen. Pai. Eu tenho que entregar isso pro Homem-Aranha. Entre no carro, vem. Não, 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 isso pode ter que ter um outro lado. Não pode, você não tem. Sim, eu entendo. Seu namorado é um homem de muitas máscaras, eu entendo. E dê isso. Entre no carro. Pobre Peter Parker. Sem mãe. Sem pai. Sem ti. Sozinho. Ele não está sozinho. Toma. O presente da Guetta. Deixa comigo, Peter. Vai! Capitão! Escuta. Tá tudo bem. Detivemos aí. Eu estava errado, Peter. Essa cidade precisa de você. Vai fazer inimigos. Pessoas vão se machucar. Até as mais próximas de você. E aí E aí E aí E aí Amém.